Música Galera do Naguili Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, né? O Ciroola faz tempo que eu não apareço, né? Mais ou menos um mês, mas voltei e voltei com uma coisa que não é novidade No verão passado já virou uma moda muito grande Que são essas garrafinhas de gelo, essas piteiras de gelo, né? Transformadas, essas garrafinhas transformadas em piteiras de gelo Agora ficou melhor Que muita gente ainda não sabe como fazer Tem muitos tutoriais aí de fotos, mas eu não vi nenhum vídeo ainda de como mostrar pra vocês Como é feita É um processo simples e vocês vão ficar com ele a partir de agora Beleza? Então galera, eu vou mostrar pra vocês Quais são os materiais necessários pra você poder fazer a sua piteira de gelo em casa Primeiro e mais importante, claro Uma piteira da mangueira que você tenha preferência Claro que tem setas de plástico como essa Thunder Porque se você colocar uma de acrílico fica muito frágil Pode ser que quebre aqui dentro ou quebre aqui na piteira E você vai perder toda a sua piteira de gelo Uma garrafinha de alumínio A minha é da Skolmas, tem da Budweiser, tem da Brahma Também tem várias marcas de cervejas Tem também, tem Spring of Ice Aí vai dar a sua escolha Eu fui nos cinco mercados aqui na minha cidade e não achei Fiquei um pouco preocupado em relação a isso Mas provavelmente em algum lugar do Brasil isso você vai encontrar Eu já fiz um furo aqui embaixo dela Porque não dá pra fazer aqui, mostrando pra vocês Mas eu já falo um pouquinho mais sobre isso Um saquinho de gel Isso aqui você encontra facilmente em farmácias Aqueles gel utilizados como bolsa térmica Pra você deixar um congelador Usar aqui, ó Ah, dormo, tal Então isso aqui custou 12 reais É muito baratinho Durepox, tá? Que é aquela massa que você mistura o cinza com o branco De forma aquela massinha cinza que vocês vão ver logo mais Uma tesoura sem ponta Sem ponta E um potinho pra eu marcar a quantidade que eu vou pôr aqui dentro Certo? Então eu vou começar a montar minha piteira Como eu estava falando anteriormente Eu já fiz um furo aqui na parte inferior dela Por quê? Porque dá muito trabalho Eu tive que fazer com uma furadeira Eu coloquei uma furadeira Depois fui aumentando o furo com esse abdor de lata Fui rascando aqui na lateral Deu muito trabalho Algo um pouco perigoso também Porque a furadeira pode escapar Então eu não recomendo você fazer Se não tiver muita experiência com isso Ou pedir pra alguém fazer pra você Beleza? Então eu vou colocar a piteira aqui dentro Eu fiz de um modo que ela atravessasse de ponta a ponta E qual o método que eu vou utilizar? Eu vou começar passando o Durepox aqui embaixo E vou travar Certo? Então eu vou começar a fazer isso E eu já volto com a parte com o Durepox pronto Mostrando pra vocês como eu vou fechar Certo? Como essa daqui Você prepara o Durepox Mistura duas partes iguais E deixa ele nessa bolinha cinta Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fechar a parte de baixo aqui Da piteira Então eu vou encostar aqui E vou começar a vedar Certo? Eu vou fazer um trabalho bem rápido aqui Galera Senão vai ficar meio longo Mas você pode caprichar mais No vídeo Tem que ser um vídeo Eu posso fazer Certo? Eu vou dar meus acabamentos aqui E vou voltar com a próxima parte do vídeo Mas É isso Você tem que vedar a parte de baixo Já volto com a viração completa que eu fiz O acabamento tem que ficar mais ou menos assim Tá? Não ficou muito perfeito Mas eu acho que é o suficiente pra vedar a parte de baixo Eu deixei secando por mais ou menos uns 20 minutinhos Não vai ser o suficiente Vou fazer a próxima etapa Então o que eu vou fazer? Que eu consegui fazer o suficiente No vídeo pra vocês Vocês podem ser assim Claro Todos nós somos apressados Então se você for apressado como eu Passe uma fita aqui embaixo Pra vedar o do Epoxy Junto a latinha Pra eu fazer a próxima etapa Eu fechei a parte de baixo aqui com a fita Tá? Pra que não escape Apesar de já estar um pouquinho seco Pra não correr nenhum rift Enquanto eu coloco o rift aqui dentro Soltar a tampa de baixo Então Eu peguei o líquido O gel que tava aqui dentro Abri Joguei dentro desse potinho com medida Como é 473 ml Eu vou colocar mais ou menos 350 ml Porque além do espaço da mangueira Quando ele congela Ele expande um pouco Não com a água Esse gel expande menos Mas expande sim um pouquinho Então eu vou com esse risco De estourar a minha pinteira Então eu vou colocando bem devagarzinho Aqui ó Pela lateral Tem que ser um trabalho bem devagarzinho mesmo Pra não correr nenhum risco de ficar vazando Então eu vou fazer todos os procedimentos de jogar aqui dentro E volto mostrando pra vocês como ficou E como fechar a parte de cima O líquido do gel que estiver todo aqui dentro O gel que estiver todo dentro da garrafinha Tem a parte mais complicada Que é você lacrar a parte de cima Essa parte eu vou lacrar fazendo pequenas cobrinhas De durepox Colocando aqui em volta E preenchendo para dentro Eu vou A garrafa com a pinteira Eu vou precisar de ajuda pra fazer essa parte Então eu vou pausar Quando eu estiver finalizado Eu mostro pra vocês Bom Eu finalizei aqui Tá Passei durepox Todo na parte de dentro Fechou Não ficou muito bom Tá galera Porque eu não sou muito bom Nessa parte Muito bom Nessa parte artesanal Então meus acabamentos Ficaram um pouco rústicos Mas tá bom Aqui embaixo Como vocês podem ver Eu coloquei um pouco mais Durepox Reforcei bem Porque eu percebi Que conforme ficou encaixando aqui Mesmo já tendo secado um pouco Vazou Então Ficou assim Finalizado Tá Fechado aqui E fechado embaixo Eu vou esperar agora No tempo livre Duas horas Ela secando E após esse tempo Eu vou pôr na gelada Ô silêncio Cachorro Depois disso Eu vou colocar ela no freezer E esperar Mais duas horas Pra que ela esteja congelada E vou Posso dar pra vocês As minhas considerações Tá bom Agora vocês viram Como prepara É bem simples Eu deixei depois Do acabamento ali final Por duas horas Secando no ar Depois eu deixei Mais oito horas Na geladeira Pra congelar totalmente o gel E realmente Tá até um pouco Difícil de segurar Esse é um ponto negativo Dessas piteiras Do gelo que tem em casa Ela fica muito Fica muito gelada O corpo dela Até por a garrafinha Ser de alumínio Então você sente muito Esse gelado Nos dias muito quentes Que você não consegue Ficar nem com roupa direito É bom Vai refrescar a sua mão E agora eu vou falar Um pouquinho pra vocês Da diferença Da puxada Com a piteira de gelo E sem a piteira de gelo Assim como outras piteiras de gelo Como a Mist E a Sogup E até a Brisa E a Nacional Que vocês encontram Aqui no Arquilho Club Ela tem a mesma proposta Ela deixa a sua fumaça Bem mais refrescante Tá Você não tem aquela sensação De fumaça quente No verão Esse é um grande problema Que a gente encontra A fumaça fica muito quente Você tem que trocar água Do vaso Em cada sessão Se não Você não consegue fumar E a piteira de gelo Quebra bem Esse calor da fumaça Ela não vai deixar A sua garganta gelada Nem sua boca refrescante Como se você estivesse Chupando um house Preto Por exemplo Porém Ela deixa Muito mais refrescante Um problema Que você pode encontrar Em fazer a sua piteira de gelo É o vazamento Se você não vedar bem A parte de baixo Ela vai começar a vazar Assim como a parte de cima A parte de cima Um pouco menos Porque como você segura Nessa posição O peso do gel Começa a vir todo para baixo Quando ela começa a derreter Se tiver algum ponto Em vazamento Ela vai escorrer Por isso que as piteiras Compradas hoje Você tem menos esse problema Porque elas já são feitas De forma industrial Então normalmente Ela vem com um padrão Melhor da fábrica Então você não vai ter Esse problema de vazamento Ainda acontece com algumas Eu tive esse problema Com a Brisa A Brisa que eu comprei Ela vazava também Mas é questão de conversar Onde você comprou Para verificar a possibilidade De troca Caso isso aconteça Porque é sim Um defeito de fabricação Tá É um trabalho um pouco Complicado Para quem não gosta De trabalhos manuais Eu sou uma pessoa Que realmente não gosto muito Então Eu não sou muito a favor De fazer essas piteiras manuais Para mim Mas para você que gosta De fazer esse trabalho manual É perfeito Você vai economizar Muito dinheiro Aquele gel Custou 12 reais Em uma farmácia A cerveja Custa em torno De 7 ou 8 reais Além de você Poder tomar o líquido Que vale muito a pena E a piteira E a piteira Que você já tem Provavelmente na sua casa E o do Rebox 5 reais Então o custo final Fica muito barato Em relação As piteiras Que você compra Industrializadas Sensacional É uma dica Muito interessante Se você gostou Do vídeo Não esqueça De compartilhar Se inscrever Aqui no nosso canal Do Youtube E deixar Se comentar Se tiver alguma dúvida Sobre o meu preparo Certo? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima review Um abraço Um abraço